Olá amigos do nosso canal, a nossa vídeo aula de hoje vamos ensinar como trocar o teclado desse notebook. Esse notebook aqui é um HP modelo dele, Pavilion DV5. Nós vamos aprender a fazer a substituição desse teclado aqui que está ruim. Vamos embora. Vamos virar de cabeça para baixo. O primeiro passo, nós vamos vir aqui nessa trava, vamos puxar para o lado que automaticamente a bateria sobe. Vamos remover a bateria. Vamos agora aqui remover esse parafuso aqui do cantinho pra essa tampa primeira que sair. Então, vamos lá. Tiramos a primeira tampa. Essa segunda tampa aqui é esse parafuso aqui, que vamos tirar. Vamos puxar para cima. Ó, esse parafuso fica preso na tampa, tá? Tiramos segunda. Então, nós vamos ter que remover agora. Vou virar pra cá. Nós temos que remover esse parafuso aqui e esse parafuso aqui, tá? Que tem aqui tem até o símbolo do teclado, tá? Esse aqui do lado do HD e esse aqui do lado da plaquinha Wi-Fi. Então, vamos remover. Minha chave com ímã aqui pra poder puxar o parafuso. Ó, o parafuso acompanha. Então, automaticamente o teclado na parte da frente, ele já está solto. Tá? Esses dois aqui que prende ele. Vamos aí virar ao contrário agora. E vamos agora aqui, ó, por essa brechinha aqui, ó, por trás, levantar ele, tá? Ó, já tá até um pouco solto. Nós vamos ter que ter uma... um estilete, uma espátula de técnico, alguma coisa pra poder fazer a alavanca dele. Então, vamos embora. Ó. Muito fácil. Aqui, ó. O teclado, então, já foi removido, tá vendo aqui? Muito fácil. Soltamos os dois parafusos. Agora, pra gente desprender ele daqui, ó, nós vamos ter que levantar essa travinha aqui que segura o cabo flat, tá? Nós temos que levantar essa travinha aqui, ó. Muito cuidado, ó. Levantamos e tiramos. E pra colocar, a mesma coisa. Basta você somente sentar nessa posição aqui e descer essa alavanca aqui. Então, vamos estar colocando o outro teclado no lugar aqui, ó. Então, tá aqui. O outro teclado bom agora. Esse teclado aqui tá novo agora. Eu comprei pela internet. A gente vai ter que agora sentar aqui, ó, encaixar ele aqui, tá? Fumou um restinho pra encaixar aqui e pra descer a travazinha, tá? Que eu tô meio sem jeito aqui, ó. Que eu tô gravando. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá. Então, eu já consegui travar ele aqui dentro, tá? E vamos agora colocar ele no lugar. Colocar no lugar, basta somente encaixar ele, ó. Você vem depois, ó, jogando ele pra baixo. Tá vendo aqui, ó. Já está sentado. Já sentou no lugar. A gente, então, pode fechar aqui ele. O HD saiu do lugar aqui, que eu tô meio sem jeito. Pessoal, não tem tanto mistério não, tá? Fácil, fácil, fácil tirar esse... Esse teclado. Já estamos colocando ele no lugar de novo. Basta somente agora a gente colocar o... O parafuso aqui que prende o... O que prende o teclado lá por baixo, ó. Colocamos o teclado, o parafuso. O outro parafuso aqui. Esse aqui não tem tanto mistério pra trocar esse teclado, não. Existem teclado piores pra ser trocado, tá, pessoal? Esse aqui não tem tanto mistério, não. Esse aqui é mole, 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 mole. Tá? Isso aqui basta... Vindo a pressão aqui agora. Com uma coisinha travando aqui nele. O cabo aqui, ó. Esse cabo tá ali embaixo. O cabo pegou. Então, ó. O HD no lugar. Agora podemos virar ele na posição contrária. Podemos então colocar a segunda tampinha no lugar, ó. Essa travinha aqui dele tá quebrada, tá? Ela já está quebrada. Não era pra ter saído daqui, não, tá? Opa! E agora somente sentar, então, a bateria. botar a bateria pra trás e senta ela. Fechadinho, só fazer a conferência dele, tá? Tá, então, pessoal. Nosso canal ensinou pra vocês hoje como fazer a troca aí do... Simples e fácil, viu? Olha, 3im. Como a gente fazer a troca aí do teclado e do notebook HP Pavilion DV5? A gente volta amanhã e conta as dicas de tecnologia. Fui. Tchau, pessoal!